Olá turminha do Balacobaco, Yellow Kid tem moda infanto-juvenil para toda criançada que gosta de se vestir bem. E vestir bem não é uma coisa que você consegue fazer. Normalmente a criança depois fica com uma frustração o resto da vida. É um problema porque o pai coloca aquelas roupas que ele fez, a criança fica com uma fixação, alguma coisa assim. Não vai deixar para a sua filha com fixação nenhuma, né? Vista com roupa da Yellow Kid. E atenção, você no interior de São Paulo, você do sul de Minas, norte do Paraná, você de Brasília e outras capitais que fazem parte da Rede Record. Você pode comprar pelo SEDEX. Anote o telefone da Yellow Kid, 011, o DDD de São Paulo, 829-8361. Venha comprar domingo, promoção até o outro sábado, das 9 da manhã até as 6 da tarde, aceitando o cheque pré. E vamos começar com esse conjunto, camiseta a 1.200 e a bermuda a 1.500 cruzeiros. O conjunto sai 2.700, só 2.700. Olha só a variedade que tem Yellow Kid para você. Só 1.200 a camiseta e a bermudinha a 1.500 cruzeiros. E a Yellow Kid tem também esse modelo, olha só esses modelos aqui, com a amarração aqui na cintura. Camiseta 1.200 e a bermuda a 1.500. Olha só, 1.200 e 1.500. O conjunto também sai 2.700, uma variedade que não acaba mais. Estampas super bonitas e a criança não vai ter problemas no futuro com alguma fixação ou frustração que você não comprou uma roupa bonita, certo? Vamos agora a essa roupa que você encontra na Yellow Kid. Chama-se Tompe. Uma das grandes marcas para roupa infantil. Você compra a 1.490 a camisa e 1.490 a bermuda. E o cinto a 900 cruzeiros somente. Cinto da Yellow Kid a 900 cruzeiros. Olha só, repetindo o preço, 1.490 a cada peça e o cinto a 900 cruzeiros. O cinto a 900 cruzeiros. Essas peças aqui também, 1.490 a cada. 1.490 a cada peça, rua João Cachoeira, número 1458, no Itaim, telefone 829-8361. Domingo das 9h às 18h, vem comprar com cheque pré.